Você vai espremer um limão, um suco d'água, toda manhã em jejum. Você vai tomar por uma semana. Quando ele toma uma semana de suco de limão espremido de manhã, que eu tomo o meu toda manhã, ele já vai melhorar muito, muito. Você não tem ideia o quanto que vai melhorar. Aí você fala, agora nós vamos entrar com a betaine, já melhorou, já, já. Agora vamos entrar com a betaine e vamos tirar o ameprazol. É uma questão de confiança também, porque ele está tomando há seis anos. Aí ele fala, esse remédio está errado. Aí, poxa, já fui todo médico, ele falou que estava certo. Por que a senhora vai falar que está errado? Ele vai questionar você. Entendeu? Você tem que, para ser médico bom, você tem que ter uma psicologia ampliada. Você não pode ser pau-pau, pedra-pedra. Você tem que dançar de acordo com a música. Isso que não é ensinado na faculdade, que você aprende aqui. Entendeu? Nós estamos no módulo dois. No módulo quatro eu vou ensinar você a ganhar dinheiro, o dia inteiro. Só dinheiro. Você vai ver que bonito. Para que a medicação tiroideana aumente o metabolismo basal, as glândulas adrenais têm que estar funcionais. Viu, Alexandre? Condição sine qua non. O doutor Burns tratou 1.569 pacientes durante 22 anos. Média de 5 anos por paciente. 9 mil anos de experiência. Multiplicado lá, multiplicado. Quatro tiveram infarto miocárdio durante o tratamento. O estudo de Framingham previa que seria 72. Olha só. Era para ser 72. De acordo? Ele comparou o risco de Framingham. Ele aplicou nos pacientes. Era para ter morrido 72 nesses anos de follow-up. Era para ter morrido 72. Morreram quatro. Dos quatro, dois tinham parado de tomar medicação. E dois estavam tomando medicação pela metade. Ou seja, na realidade, tinha que morrer de nenhum. Olha o que que... E esses... Olha só. Esses 1.500... Agora, você que é endocrinologista. Presta atenção. Esses 1.569 pacientes, pelos dados do TSH, T4 e T3, não deveriam tomar hormônio tiroidiano. Não eram candidatos para o hormônio tiroidiano. Ele usou a temperatura. Só a temperatura que ele usou. Mais nada. Para determinar se o paciente ia tomar hormônio tiroidiano e não. Ele escreveu um livro. Chama-se The Riddle of Heart Attacks. Entendeu? Ele mostrando que esses pacientes que tomaram não morreram. Uma coisa impressionante isso aqui. Fascinante. Porque o T3 é antiarrítmico. Paciente ou idoso com fibrilação atrial. Sabe aqueles que vão para cirurgia, saem da cirurgia com fibrilação atrial? Tudo tem deficiência de T3. Se você der T3 para eles antes da cirurgia, eles não têm no pós-operatório fibrilação atrial. Isso nós já mostramos. A mucina, como é que vai embora. Em 1891, começou com o estado de tiroides. Nunca ficou provado que o uso de T4 é eficaz no tratamento de sintomas de hipotiroidismo. A longo prazo. O desafio é você me trazer um paper mostrando que funciona. Em 1917, o T4 foi isolado. Em 1949, foi lançado nos Estados Unidos o citomel, que é a triotironina pura. Nós fizemos isso, fizemos isso, agora vamos para o estresse. Que é o terceiro. Estamos no terceiro. Bom, como eu disse, nada, nada é mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. Você tem que aprender a dormir. Primeira coisa. Não pode ter nenhum aparelho elétrico ligado na eletricidade perto da sua cabeceira. Aquele despertador que você tem, você vai ter que jogar ele fora. Você tem que usar um de bateria. Se você tem ligado na eletricidade um despertador, que é o despertador e rádio, e que está perto da sua cabeça, a oscilação da energia brasileira é de 50 a 60 hertz. Essa oscilação cria o chamado dirty electricity, eletricidade suja, e prejudica o seu sono e o seu REM. Então você não pode ter nada ligado na tomada, na cabeceira da sua cama. Nada. Você tem que tirar. Segundo. Você não pode carregar o seu celular no quarto onde você dorme. Você vai me desculpar. O celular tem que ficar lá no banheiro. bem longe de você. Terceiro. Você tem que dormir no escuro absoluto. Sabe como é que você sabe? Você senta na cama, na hora de dormir, e põe a mão aqui. Se você enxergar a mão, não está bom. Tem que ser mais escuro ainda. Se você conseguir enxergar a mão, significa que você não está no escuro absoluto. Quando você entra no escuro absoluto, a sua pineal sabe que é hora de liberar a melatonina. Eletricidade foi criada pelo homem. Antigamente, a pessoa dormia no escuro total. Porque assim que o ser humano foi feito para dormir, no escuro total. Se você tiver uma luzinha no corredor para o seu filho ir fazer xixi no banheiro à noite, eu quero que você saiba que aquela amigdalite que ele tem, aquela gripe que ele pega na escola, você que está produzindo por causa daquela porcaria, daquela luzinha ligada no corredor. Você não pode ter luzinha ligada no corredor para ir para o banheiro à noite. O ideal é que você tenha uma lanterna na cabeceira da sua cama, de luz vermelha, porque a vermelha não interfere no pineal. E quando você vai fazer xixi, você vai com a lanterna e volta com a lanterna. Se você acender a luz do banheiro, você já cortou o seu ritmo circadiano naquela noite. Já não é reparador mais. Então você tem que fazer um tratamento todo especial para dormir. Existe, eu sei que vocês não conhecem esse conceito, vai conhecer agora. Existe um conceito chamado escuridão virtual. Deixa eu te explicar o que é isso. O que diferencia a escuridão da luz é o raio azul. Se eu colocar um óculos que bloqueie o raio azul de entrar na minha retina, para o meu cérebro, eu estou na escuridão. Então hoje tem óculos que você compra, talvez eu me lembre, o Bia pede esse solange para me lembrar de eu trazer um amanhã para mostrar para eles. Tem óculos que a gente coloca, a partir das seis horas da tarde você coloca o óculos, você assiste televisão, você faz o que você quiser. Você trabalha no computador, só que o raio azul não entra mais no seu olho, na sua retina. E a pineal começa a entender que está ficando escuro. Você lembra antigamente, quando não tinha eletricidade, ia escurecendo a pineal, ia se preparando para liberar melatonina. Hoje é meia-noite, você está ligadão no computador, e de repente você quer dormir. Existe uma coisa, eu não estou fazendo propaganda de nada, não que eu não preciso. Aqui, eu carrego isso comigo o tempo todo. Isso aqui é neuroacústica. Pacientes que têm insônia, pacientes que têm problema para dormir, você tem que ensinar eles a usar neuroacústica. Nós vamos ter uma aula aqui de neuroacústica. O inventor disso aqui vai vir aqui dar aula para vocês. Isso aqui, na hora do almoço eu usei. Eu descanso. Se eu estou com insônia, se eu vou viajar de avião, isso está ligado no meu ouvido o tempo todo. Estou estudando, está ligado, para poder trazer tranquilidade. Tem vários modos de você melhorar o seu sono. Vários. Mas uma coisa é certa. Você pode dar, por exemplo, olha que forma bonitinha essa. Vocês fazem isso aí, esses trios. Olha lá. L-teanina. Ah, mas por que eu não uso... De onde você tira a L-teanina? Eu tiro a L-teanina do chá verde. Ah, então eu vou tomar chá verde. Não, não dá, porque o chá verde tem cafeína. Você pode tomar ele no café da manhã, mas para dormir, não. A L-teanina do chá verde, que é riquíssimo, o magnésio-glicina e o 5-HTP. Olha que trio. Esse trio vai pegar uma pessoa que não dorme direito e vai fazer ela dormir. Ela costuma, de uma hora não precisa mais, mas ela pode reeducar o sono com isso aqui. Eu não tenho remédio aqui. L-teanina 500mg, magnésio-glicina 200mg, 5-HTP sumlingual 50mg. Não tem remédio aqui, não. Nada disso é remédio. O seu corpo tem 5-HTP, o seu corpo tem magnésio, o seu corpo tem glicina, o seu corpo tem... Teanina existe na natureza desde que o mundo é mundo. Não é nada ET. Estão acostumados com teanina a vida inteira. Entendeu? A teanina estimula o GABA, o Valium, o Lexotan estimula o GABA. Só que o Valium, o Lexotan estimula o GABA, mas você paga um preço. Você vicia neles. Isso aqui você não vicia. Então você melhora o sono. Faz o teste. Vocês estão com magnésio-treonato? Já não, né? Tem magnésio-treonato. Se você trocar isso aqui para o magnésio-treonato, melhor ainda, porque o treonato vai lá dentro do cérebro. Na época que eu montei isso aqui, quanto tempo tem que você ter magnésio-treonato? Três meses? Porque para atualizar todo o slide é complicado. Magnésio, 200 miligramas. Pode ser na forma de treonato ou na forma de glicina. Tem que explicar. Você já deu aula de... Para eles, não, né? Você não deu aula nesse grupo. Você vai ter que dar aula de mostrar os fatores de correção. Então o estresse. Aí vem as infecções. As infecções. Infecções dentárias destroem mitocônios através dos tiohéteres, criotoxina e mercúrio. Ah, mas eu não sinto nada. A maioria não sente nada. Absolutamente nada. A paciente que você levou lá ontem, Marlene, que o doutor Marcos fez a... Tinha, né? E com câncer de mama. Pois é. Essa paciente, não adianta ela ficar... Ela vai fazer rádio, quimio, cirurgia, o quê? Tem que tratar a causa. Está lá, foi descoberto. Ela tem um foco dentário, que provavelmente foi um dos contribuintes para o câncer. Se eu quero tratar o câncer, eu tenho que primeiro cuidar disso. Vocês vão ter que mudar a mentalidade. Então, e outra coisa, a célula cancerígena, o alimento dela tem um nome, chama glicose. Ela come glicose, só glicose. Sabe como é que você faz para ela morrer? Corta a glicose. Tira carboidrato da alimentação do paciente com câncer. Você tem que fazer uma dieta cetogênica. Corta carboidrato 100%. Você fala, mas como é que ela vai viver? O organismo não precisa ingerir carboidrato. Ele tem um mecanismo chamado gliconeogênese. Ele pega proteína e gordura e transforma em glicose dentro da necessidade. Só que não vai sobrar para a célula cancerígena. É só para ele. E o organismo aprende a viver com ácidos graxos. Com cetonas. Beta-ex-butirato, chama a cetona que o cérebro aprende a usar. No lugar da glicose. Então, como eu falei para você, o tratamento do canal, se você juntar, dá de 3 a 10 quilômetros. Como é que você vai poder preencher aquilo tudo em um tratamento de canal? Não consegue. Aqui, o doutor George Meining. Isso aqui deve ser uma foto dele mais jovem, porque ele escreveu esse livro e tinha 86 anos. Então, não podia ser essa foto. Deve ser igual as minhas aí, que não atualiza. Entendeu? Então, é o seguinte. Esse indivíduo foi o fundador da Associação de Especialistas em Canal nos Estados Unidos. Fundador da Associação de Enronotistas. E agora, no final do mundo, no final da vida dele, ele escreveu um livro que é o golpe do canal. Gruto Canal Cover Up. Traduzindo ao pé da letra, é o golpe da obturação de canal. Que é uma piada. Porque, na realidade, a pessoa fica com foco. Essa mulher tinha quantas que o canal ia ser obturado? Um. Olha aí. Está lá dando problema. Ou seja, arranca o dente do tratamento. Arranca o dente. Arranca o dente. Você pode pôr um implante. Tem uma saída de... Aliás, você vai ver logo depois aqui. Aqui no Brasil não chegou ainda. Mas vão começar a chegar a zircona. Ao invés de... Como é que chama? Titânio. Vai ser feito com zirconia. Zirconia é o nome. É, os implantes. Na Alemanha, por exemplo, eu acabei de ver agora. Lá só faz... Estão fazendo só com zirconia já. Mas o implante é bem diferente do canal tratado. Porque no implante você tira a infecção. Está bom? Agora, se você puser muito implante na boca, você conhece uma mulher que estava sendo tratada por um psiquiatra porque ela escutava vozes. Fui ver, ela estava pegando a FM da Band. É, tanto que pega, vira antena. Vocês estão rindo, não é? Estão rindo, está bom. Deixa a rir. Começa a pegar. Pessoa que começa a escutar a voz depois dos 40, 50 anos, você vai ver, está cheio de implante. Os implantes tem hora que começam a pegar. Vai na Paulista. Está cheio de implante. De repente, começa a pegar a voz. Estou ficando louco, estou escutando a voz. Não, é a rádio que você está captando. Virou antena. Entendeu? Vocês nunca escutaram isso, não é? Bom, e a poluição eletromagnética. É absurda. É a poluição que mais cresce no mundo hoje, é a poluição eletromagnética. Eu digo que o celular é o cigarro do século XXI. Se o cigarro fosse um alimento, se o celular, desculpe, fosse um alimento ou remédio, seria rejeitado pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Não passaria. Então, você... Aqui, sabe como é que o meu celular está? Desligado. Quem manda nele sou eu, pô. Agora, você imagina, eu deixo ele ligado. Se é um iPhone, então, que você tem, é o pior deles todos. Vou te falar uma coisa que você não sabia, você vai saber agora. Se o meu iPhone estiver ligado, mesmo que eu não estiver usando ele, ele serve de estação para o outro. Eles vão conectando um com o outro, assim, para... Eu sabia que tem esse sistema. Então, meu, meu, não estando falando, ele está sendo usado. Como estação para o outro, como antena para o outro. Um para o outro, para o outro, vai jogando para distribuir. Então, eu tenho que estar com ele desligado. Eu dei uma aula, um tempo atrás, mostrando um pouco o problema de você estar com o celular no bolso, que interfere na sua libido. Quando eu terminei a aula, o cara estava usando no cotuzelo. Agora, o meu celular vai ficar aqui. Você imagina aquele cara que você conhece, que usa o celular aqui. O coração dele está aqui embaixo. Aí, vai para a sala de emergência, com tacardia ventricular, e ninguém sabe o que foi o celular que causou. Está lá, olha-se na camisa do sujeito e fala, qualquer hora você vai para lá no pronto-socorro. Por quê? Porque o seu coração é um órgão elétrico. Isso aí está interferindo no ritmo sinusal do seu coração. Você vai ter tacardia. Por causa de um celular, você morre. Olha a quantidade de antena de celular que tem nos Estados Unidos. Não tem mais lugar para colocar nenhuma. Então, a doença crônica, gordura trans causa, hipotiroidismo causa, metais pesados causa, infecções dentárias causa, e toxinas em geral. A grande maioria das toxinas é lipossolúvel. Já falei isso para você hoje. O fígado tem como tarefa transformá-la em hidrossolúvel e possibilitar a excreção. A toxina só pode ser excretada se ela ficar hidrossolúvel. A fase 1 do detox hepático feito pelo P450, as enzimas P450, é transformar uma toxina lipossolúvel em algo hidrossolúvel para poder ser eliminado. Muitas vezes, me acompanha, muitas vezes o elemento intermediário é mais tóxico do que o original. Então, por exemplo, eu pego o álcool, transformo ele em formaldeído. Se eu não transformar, continuar o processo e parar no formaldeído, o formaldeído prejudica mais do que o álcool, do que o etanol. Mais do que o etanol tem que virar formaldeído e vai ser eliminado. Se não continuar no próximo passo, o formaldeído é mais venenoso, mais tóxico do que o etanol. Às vezes o intermediário é mais tóxico. Então, eu tenho que, quando eu vou cuidar do detox, eu tenho que cuidar da fase 1, da fase 2 e da fase 3, porque isso não acumula. Isso tudo trabalha em cadeia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu quero saber se você conhece algum paciente com síndrome de Down que estava completando 70 anos. Se você já conheceu algum. Provavelmente não. Porque eles morrem por volta de 50. Por que a longevidade do paciente com síndrome de Down é menor? Porque o paciente com síndrome de Down, ele tem uma overexpressão da superóxido de mutase. A superóxido de mutase dele funciona mais do que deveria. O que acontece? Você tem aqui o radical superóxido. Esse radical superóxido, pela ação da superóxido de mutase, vira H2O2, que pela ação da glutationa peroxidase e da catalase, vira água que você vai urinar, ou vai sair pela respiração, e vira CO2, que você vai eliminar pelo pulmão. Quando o paciente com síndrome de Down, como ele tem a superóxido de mutase aumentada, ele produz muito água oxigenada. E como a catalase e a glutationa peroxidase não conseguem dar conta disso, isso aqui acumula. Com o ferro, forma a reação de Fenton, que vai formar o radical hidroxila, que é o mais venenoso de todos. Então, você fala que bom que eles têm a superóxido de mutase ativada. Não, é ruim. Porque não adianta eu ativar a superóxido de mutase se eu não tenho a glutationa peroxidase, a catalase, ativada. Porque eu vou acumular água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e eu vou fazer a reação de Fenton, e eu vou formar uma coisa muito pior, que é o famoso radical hidroxila, que não tem nem resultado, não tem nada que combata. Quer dizer, não tinha. Hoje nós sabemos que o alfalipó é que combate. Só para vocês terem uma ideia. Então, a mesma coisa no processo da detox. O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não pode ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para a sua autolimpeza. E aí aumenta o colesterol, porque ele produz como mecanismo de compensação. Destoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas. Toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera, a cada três meses, eles tomavam aquela remédio que a vovó fazia, onde eles iam no banheiro a noite inteira. Faziam o detox para aquela estação. O detox para aquela estação. Depois acabou, ninguém cuida disso mais. Não tem nem tempo de visitar a vovó. Entendeu? Faziam o detox para a estação. Detox para a estação. Então, de vez em quando, fazer um detox faz muito bem para a saúde. Está bom? Então, o fígado processa os alimentos ingeridos para que possam ser usados pelo corpo, fazendo novas células e mantendo tudo em funcionamento. Responsável pelo processo de destoscação. Controla o sistema imuno de modo que o organismo mantenha infecções sob controle. Quando o fígado fica bloqueado por restos de gorduras plásticas, trans, isso é gordura plástica, o trans é quase plástico, é um caminho para o plástico, ele tenta limpá-las, aumentando a produção de colesterol. Então, você está entendendo. Quero ter o colesterol muito elevado? Não. Mas eu quero que você saiba que ele é biomarcador. Ele é mocinho. Ele veio para ajudar. E não para te sacanear. Está bom? Então, a destoxicação hepática. Eu posso fazer isso por sauna, faro-infrared, sauna-fira. Eu tenho uma em casa. Eu posso fazer ele com extrato de alho. Eu posso fazer ele com glutationa. É um jeito de você fazer detox hepático. Eu posso fazer ele pelo protocolo do cálculo hepático. Vocês vão conhecer aí depois. Então, você lembra que na primeira aula eu comecei dizendo para você que eu criei um sistema, abordagem patológica diferente, que eu chamo de SOG. Submetilação, oxidação, glicação, inflamação e o H de deficiência hormonal. O paciente doente tem isso no seu consultório. Ou ele tem submetilação, ou ele está oxidado, ou ele está glicado, ou ele está inflamado, ou ele está com deficiência hormonal, ou ele está com a combinação desses. Isso aqui é distúrbio de ereção, isso aqui é depressão, isso aqui é enxaqueca, GERD, refluxo esofágico, colesterol elevado, intestino irritável, irritable bowel syndrome, hipertensão, osteoartrite. Aí o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui na periferia. Eu vou pintar a casa. Eu vou dar acidanafil se ele está com distúrbio de ereção. Eu vou dar floxetina se ele está com depressão. Eu vou dar triptano se ele tem enxaqueca. Eu vou dar bloqueador da histamina 2 ou inibidor da bomba de próton, se ele tem refluxo esofágico. Eu vou dar estatina se ele tem colesterol alto. Eu vou dar diclomina se ele tem intestino irritável. Eu vou dar inibidor da ECA se ele tem hipertensão. E eu vou dar anti-inflamatório não esteroidal se ele tem osteoartrite. O que eu fiz? Eu só trabalhei na periferia. Só que cada um desses remédios tem um efeito colateral, que vai prejudicar mais ainda. Eu não mexi aqui no interior. Eu não mexi no esgoto, eu não mexi na água, eu não mexi na eletricidade. Eu estou só trabalhando na periferia. Que é isso que nós aprendemos na Faculdade de Medicina. A cuidar de sintomas. A gente só cuida de sintomas. Mais nada. Por isso que aquele paciente está com você há 20 anos, com a mesma doença. Se eu falar com você que você pode curá-lo, você fala, não, isso não existe. Claro, enquanto você estiver trabalhando na periferia, isso não existe. Quando você trabalhar no miolo, você vai resolver. Então, para eu produzir, para eu melhorar o paciente, eu tenho que produzir uma nova célula. Para eu produzir a minha nova célula, você sabe que eu preciso de menos de 50 milivolts. eu preciso de aminoácidos, eu preciso de colesterol, que a célula, a membrana celular depende de colesterol, eu preciso de gorduras, ômega 6, ômega 3, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. Primeiro que você não come gordura direito mais. Você tem medo de gordura. fizeram, fizeram, você tem gordurofobia. Essa é a grande verdade. Colesterol, você não quer que eleva, você quer que baixe, porque você tem medo dele. Aí você tem que produzir. A retina é o lugar que mais tem colesterol. O cérebro tem 50% de colesterol. Todas as vezes que eu tenho uma eletricidade, eu gero um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético existe. No corpo também nós temos o nosso campo eletromagnético. A voltagem depende da amplitude da onda e da frequência, que é o número de oscilações por segundo, que é o hertz. Hertz é uma oscilação por segundo. Então, eu tenho a amplitude que está aqui em verde. E aqui eu tenho um segundo que é a frequência. Aqui, por exemplo, eu tenho uma, duas ondas, dois hertz. Que é uma onda completa aqui, uma onda completa aqui. Dois hertz por segundo. Olha lá, dois hertz. Então, isso é a frequência da onda e isso é a amplitude da onda. Doenças em geral são causadas quando as células têm voltagem e frequência baixa. Quando baixa a minha voltagem, quando baixa a minha frequência, eu estou doente. Quando eu normalizo isso aqui, eu voltei a ter saúde. Então, um jeito de eu consertar a pessoa é ir direto nisso aí. Eu sei que para vocês isso é total novidade. Tudo bem. Então, aqui está a célula. Você tem água com voltagem, o pH tem que ser alcalino. Tem uma água aí que vocês estão bebendo, que é a ibirá, o pH é 10. Tem gordura, que está na membrana celular. Tem proteína com os oito aminoácidos, que nós já discutimos. Tem minerais, que é pH, enzimas e pH. Tem vitaminas, tem oxigênio, tem luz solar, tem voltagem, tem o pH 735, 745, menos 20 e menos 25. A vesícula biliar, límpia, mas não é desse tipo. Se você tirou a vesícula biliar, eu já te expliquei. Você tem deficiência de A, D, E, K. Tá bom? Causas de baixa voltagem. Gordura trans, é como se eu pusesse uma... Imagina eu colocar uma máscara de plástico em volta da sua cabeça. Como é que você vai respirar? A célula que está com trans, ela está assim, ela não consegue. O hipotiroidismo, leva a diminuição do número de mitocôndrias. Você pega uma pessoa com hipotiroidismo, ela reclama para você que ela não tem energia, que ela está cansada. O metal pesado destrói mitocôndrias. O canal dentário infectado, infecção óssea. Ah, mas eu tirei o dente. Pois é, tem um outro problema sério. Se quem extraiu o seu dente não sabe extrair dente, é curioso, você agora tem uma coisa chamada cavitação. Não é isso, doutor? Os dentistas. A quantidade de cavitação que você pega deve ser enorme, não? Pode comentar? Ou você não se pesca? Hein? Não, querido, estou falando com os dentistas aí atrás. Desculpe. Mas você está, se eu estou rindo, você está perto. Está chegando lá. E aí? Pois é, mas vocês têm que investigar, porque às vezes é a cavitação que está dando problema. Geralmente o dente de siso. Os dentes de siso, se for extraído por um dentista que não entende bem, ele cria cavitação. Ele tem que, na hora de extrair o siso, tem que tirar um ligamento. Porque se você deixar aquele ligamento da cavitação, da infecção óssea, subclínica, mas dá. E toxinas em geral. Então aqui, eu tenho roubador de elétrons, eu tenho doador de elétrons. O pH, até 6.9, é roubador de elétrons. É ácido, tem radical livre, o polo é positivo, é destrutivo, e tem uma rotação para a esquerda. Aqui, faz trabalho, é doador de elétrons, pH de 7.1 a 14. É alcalino, é antioxidante, lá é oxidante, aqui é antioxidante, lá é free radical. O polo é negativo, já expliquei isso para vocês, é construtivo, e o spin vai para a direita. Então, por exemplo, olha aqui, me acompanha aqui. se tudo estiver bem, eu meço a sua voltagem, ela tem que estar menos 25. Então vamos dar um exemplo. Eu quero medir para saber se o seu cérebro está funcionando bem. Então eu vou medir a voltagem do seu cérebro. Para ela estar bem, tem que estar menos 25. Significa que está tudo certo. Quem se habilita? Aqui. Ele virou voluntário aqui. Está 15. Está precisando de alguma coisa. Vamos lá? Deixa eu pegar no acesso aqui. Não vai dar para fazer todo mundo não, está? Está 25 aqui. Fica em pé aqui para você ver piscar. Fica em pé, fica em pé. Onde está piscando? Está vendo? Olha lá. Tem que estar de 20 a 25. Você quer encarar? Olha lá. 25. Deixa eu fazer ele de novo. Quem sabe. 15. Ele está 15. Está vendo? Você vai me acompanhar. Você vai lendo e falando para o pessoal o que é. Está ácido, sim. E aqui? Cinco. Está vendo? Você está achando que está ruim, tem gente pior. Mas por que você está com baixa voltagem? Tiroide não está funcionando. Olha só. Adrenal não está funcionando. Então isso repercute no corpo inteiro, entendeu? Inclusive na sua capacidade cognitiva. Você é muito mais inteligente do que você está sendo ultimamente. Só isso. Sua inteligência vai aumentar. Na hora que acertar tudo, aumenta o seu QI. Entendeu? Você vai falar assim, pô, mas eu não sou inteligente igual a era quando eu fiz vestibular. Porque você está com fadiga adrenal, você está com tiróide. Na hora que conserta, volta aquela inteligência que você tinha. Então esse é um modo de você medir. Mas vamos lá. Olha só. Aqui, olha. Aqui é um aparelhinho, né? Você vai ter que buscar ele em Dallas, querido. O cara só vende esse aparelho se você fizer o treinamento lá. Aqui, olha. Eu quero fazer novas células. Eu preciso de menos 50. Se eu pegar o seu dedão inchado que você tropeçou ali, vai dar menos 50. Agora, se eu der mais 30, você está com câncer. Se eu pegar um câncer, eu colocar isso em cima do câncer, vai dar mais 30 ou mais. Mais 35, vai dar mais 30. Mais 30. Olha o câncer. Então, aqui. Cada lugar aqui tem o seu lugar. Tem a sua coisa. Então eu tenho aqui, olha. Menos 25, menos 50. Aqui está fatigado já. Isso é feito pelo Jerry Tennant. Jerry Tennant. Eu pego as suas costas. Talvez tenha alguma mulher aqui queira que eu meça as costas. Ninguém, né? A gente podia fazer um striptease aqui, né? Pô, 5 horas da tarde. Estou muito cansado. Desculpa a brincadeira. Olha só. Eu pego, meço aqui nas costas. Quatro lugares. Média de quatro tomadas tem que dar menos... A soma tem que dar, no mínimo, menos 20. Se ele der mais baixo que menos 20. Então, essa pessoa está com voltagem corporal diminuída. Ou seja, a tendência é ficar doente. Então, aquilo que eu contei para vocês. Esse dedão está inchado aqui. Deixa ele inchado. Ele aumenta a voltagem. Aí ele cura. Sarou. Sarou. Agora, para pegar menos 50, ele tem que inchar. E aí ele vai para menos 25. Agora, se eu pego o dedo aqui, menos 50, eu vou na farmácia, tomo um antibiótico e tomo um anti-inflamatório, ele agora não cura mais aqui. Ele fica assim. Essa farmácia curou. É, mas quando vai chover ele dói. Quando você dá uma... Ele nunca mais voltou ao que ele era normal. Ele agora tem um dedo doente. Porque ele nunca atingiu os 50 milivolts que você não deixou. Aqui, olha. Ele não deixou da voltagem. Ele agora ficou com dor crônica e degenerado. Olha que coisa interessante no processo. Aqui você tem o fungo, por exemplo. Com menos 5 já começa a crescer fungo. Então assim vai. Mais 30 já tem câncer. Então isso tudo depende da voltagem. Cada voltagem cria um problema diferente. Então o pH, olha só. Você tem o pH de 0 a 14. 0 a 7, ele é ácido. 7 a 14, ele é alcalino. 7, a voltagem é 0. Quando o pH é 0, a voltagem é mais 400. Quando a voltagem... Quando o pH é 14... Desculpe. Aqui tem que ser... Aqui é menos 400. Está errado. Tem que corrigir aqui. Aqui é 400. Anota para mim, Bia. Desde o ano passado é para ter corrigido isso. Não corrigi. Desculpe. O pH 7,35. Eu mostrei para vocês. Dá menos 20. Um pH de 7,44. Dá menos 25. Ou seja, quando você tem um pH entre 7,35 e 7,44. Você está na voltagem de saúde. Normal. Se você quiser, fez um estrago, você agora tem que subir o pH para 7,88 para gerar uma voltagem para curar. A saúde vai a cavalo e volta a pé. Para manter saúde é uma coisa. Para curar, para reverter de uma doença, é outra história. Você exige quase o dobro. O dobro aqui, 25,50. Você exige o dobro de esforço para voltar. A recuperação. Se eu tiver com o pH de 6,48, eu já estou com mais 30 milivolto. Aí eu estou com câncer. Aí aparece o câncer. Certo? Então nós mostramos isso aqui. Você entendeu? Se a célula precisa de uma certa voltagem para se manter saudável, como que normalmente as células obtêm voltagem? Segundo, como que as células armazenam voltagem? Terceiro, por que a voltagem pode cair a ponto da célula se tornar enferma? O que faz cair a voltagem? Quarto, como que se pode medir a voltagem de uma célula órgão? Aparelhos desse tipo. Esse não é o único que tem, não. O que você pode ser feito quando se encontra uma voltagem diminuída? Eu posso fornecer voltagem. O aparelho fornece. O aparelho mede a voltagem que está em você. Vamos fazer nele? Você que é meu assistente? Fica. Então vamos fazer o seguinte. Vou medir de novo, tá? Para ver se nós estamos com... E qual que é? Qual que está mais baixo? Era ele. Aqui, vamos ver se está lá. Está 15, né? Tá, oscila entre 5, então tem que estar 15, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. É isso mesmo que eu vou dar um choque, só que é um choque que não dói. É, mas você sente mesmo, você sente. Está te incomodando? Não. Então tá, deixa eu ver. É 1 minuto e 22 segundos o tratamento. O aparelho médio que está nele, deu menos 15. Deu 15, menos 15. O aparelho entrega para ele o que precisa, para chegar em 25. Não sei, em 1 minuto você vai resolver. Vamos ver. Agora, ó, eu vou fazer de novo. Quer ver? Espera aí. Desliga. Ó, agora, eu vou medir. Continua dando 15, não foi o suficiente. Vou fazer mais um tratamento, tá bom? Fazer mais um. Está ficando com medo. Está com medo de quê? O que vai ser? Olha lá, primeiro ele mede, está vendo? Agora, daqui a um pouquinho que ele para de medir, ele começa a tratar. Está muito forte, não? Mas está resistindo. Ele começou com 5, já foi para 15. Primeira vez que eu medi, ele estava com 5, não foi? Vou fazer essa última tentativa, senão nós vamos deixar para depois da aula, tá? Deixa eu medir agora. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se aumentou, espera aí. Não, continua 15. Você me encontra depois. No final, quando terminar, tá bom? Vou fazer algo mais forte. Bom, então é o seguinte, ó. A cura, você tem que levar em consideração a voltagem, a frequência e a nutrição. Eu tenho que ter a parte elétrica do processo, já tem que ter a matéria-prima. Não adianta eu ter o pedreiro se eu não tiver o tijolo. Às vezes me falta a matéria-prima, às vezes ele está desnutrido. Já deu uma vez, deu outra segunda. Se ele não resolver, é porque está faltando a matéria-prima para ele. Está desnutrido. Ele está com deficiência de vitamina, ou de mineral, ou de aminoácido, ou de ácido graxo, que não deixa. Só a voltagem também não resolvem. Eu tenho que ver a parte da nutrição, mas eu vou tentar mais uma vez depois. Voltagem é controlada pelo hormônio tiroidiano, pelos minerais, pela água e toxinas que consomem elétrons. As células podem ser recarregadas com um campo magnético especial, através do uso de certas frequências, que eu estava fazendo com ele. A voltagem controla os níveis de oxigênio. Quanto maior o pH, mais oxigênio tem.